Boa noite! Boa noite! Muito obrigado por você estar aqui hoje. Obrigado você pela sua audiência. Quero falar aqui com as pessoas que já foram assaltadas. Quem já foi assaltado? Levanta a mão. Gente, tá difícil hoje, cara. Hoje tá difícil. Hoje tá difícil até pro ladrão, porque o ladrão tá tendo que assaltar o pobre agora. Porque o rico, ele mora sempre no mesmo lugar, né? Tá todo tempo ali. Agora o povo não. O povo vai indo, vai indo, vai afastando, vai afastando, enquanto pensa que não, o ladrão já tem que pegar dois metrô, tem que... Vale transporte. Aí não tá compensando mais pra ele, entendeu? Porque ele chega na casa do rico, aí tá cheio lá de câmera, se sente do Big Brother. Ele dá até tchau pra câmera, faz uma coisa. O povo não tem. Tem mais aquele caco de vidro, né? Que a galera bota, que eu não sei pra pegar quem, que até o gato passa por cima e fica andando. O gato fica olhando, vale que eu me beijo. Olha o espaço entre os vidros, meu Deus. Não tem condições. Às vezes o dono da casa mesmo se fura, que vai olhar a casa dos outros e... Não lembra. Aí ele bota o cerco elétrico com o ladrão, chega a prega e fica gastando energia. Quando vê a conta, não tem condição. E essas coisas você pensa que só acontece com os outros. Mas pode acontecer com você mesmo, hein? A qualquer momento. Quer ver? Presta atenção. Se liga. Deixaram a porteira aberta e o touro entrou. Cadê você e seus filhos do arco? O que é isso, negão? O que é isso, negão? Você chega na casa dos outros com essa falta de educação, velho? Fala embaixo, velho. Nosso escritório aqui, negão. Escritório é o escambau. A casa é minha, socorro. Eu fiquei gritando uma hora dessa, velho. Olha o sogrinho! Tudo bem? Sogrinho, o que? Que foi, brother? Que sogrinho, o que, rapaz? Vocês tratam de devolver a casa porque agora eu quero ela de volta. Pera aqui, pela mão, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, pelo amor de Deus. Toda vida essa história, em todo episódio, velho, nós estamos na outra temporada. Tu repete a mesma coisa, querendo expulsar nós daqui. Sente aqui. Relaxe. Tanja ele aí, tanja... Ê, boy ê, boy tchê! Ê, vaqueira! Fique tranquilo. Tome um cafezinho. Você se estressa muito. Um homem desse que vive carregando peso no pescoço. Um homem desse é um homem cansado, você vê que é um homem enfadado, olha a cara de enfadamento. Coloque as ideias pra funcionar, esfria as ideias, relaxa a caixa d'água. Eu vou ser sincero pra você. A Jeff, né, viajou pro Paraguai, tá trazendo muamba. Nós vamos vender as muambas, e aí quando nós vendemos, nós pegamos o dinheiro e pagamos o que tu deve e a gente deve tudo. Homem, eu não quero nem saber desse nenê-nê-nê-nê-nê, rapaz. Eu vou morar agora aqui. Aqui, Cleiton? Que regressão é essa aí, amigo? Ei, você tava morando no jardim, você quer voltar aqui? Ei, pra quê, meu amigo? Ih, você tava aqui, ó, vai ficar aqui, você é doida? Foi demitido, rapaz, justa causa. Por isso o Zezé era demitido direto, não tinha gravado um CD. Por quê? Porque o Zezé usa o quê? Justa causa, bem acochadinha. Esse é abestrado, é justa causa, rapaz, porque eu deixei a portaria vazia lá e fui demitido. Ah, mas você sempre deixou lá vazia, não tem isso, não. Isso é verdade. Mas agora tem um cabalá do 101 que foi roubado lá e ele disse que foi por causa disso. Aí as câmeras eram tudo quebradas e eu perdi a minha defesa. Não tem como me defender. Mas voinha também não ia botar você pra fora só por causa disso, não. Conte essa história direito, viu? Bom, na verdade, dona Santinha tinha ido pra missa. Ah, sim, voinha foi rezar. Aí o povo se reuniu lá tudinho com medo de ser roubado também. Foram tudo reclamar lá. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí dona Santinha pegou e me demitiu. Sobou pra mim. Aí agora tá lá sozinho, sem ninguém na portaria? Como é que é isso? Não, não, achei que zelador. Tá lá. Não sei nem quem é, né? Praguinha, vim até ti. Agora virou aquele negócio de volta pra minha terra, é isso? Parece que o filho foi escutar ela entrando. Você também foi demitida, minha filha? Não, eu mesma me demiti. Ah, se o meu Braguinha não fica, eu também não fico. Rapaz, e o pior é que quando o Zé foi voltado à viagem, ela morava lá comigo, aí vai se mudar pra cá também. Olha aí. E como é que nós trabalhamos aqui, meu amigo? Ei, vou atrapalhar o negócio. Rapaz, acabou isso aqui. A casa agora voltou a ser casa. Não, 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 não. Isso é indiminadme diminissível. Não dá. Praguinha, como é que tu sofre uma índia injustiça e traz a índia injustiça pra gente, negão? É nessas horas que eu queria mesmo era voltar pro meu sertão, sabe? Mas eu lembro do pai, aí eu desisto. Tá doente? É teu pai? Tá doente? Não. É porque o pai, eu ia ter que voltar por causa das coisas, trabalhar com o negócio do industrial, que teve um problema aí. Esqueci. Faça uma forcinha aí, né? Rescata isso aí, né? Como é que fala quando o boi sai desembestado, feito uma bala assim, ele... Ele dispara, né? Pronto! Meu sonho era voltar pro meu sertão, pra minha terra, mas eu sou uma filha obediente. E o que aqui tem a ver, pai, como dispara com uma... Menino, é porque o pai sempre diz para eu ficar na Cidade do Dante. Ô, meu Deus! Tive uma ideia? Uma ideia? Uma ideia? Quando o Clayson tem uma ideia, ele joga duro. Faz teu nome, Clayson. Se todo mundo fizer bem direitinho, dá certo. É um plano, é? Um plano ótimo. Mas um plano pra quê? Ora pra quê? Pra você voltar com seu emprego, vocês dois, rapaz. Sim, justo. Puxa, mas quem é que diz que eu quero voltar pra aquele emprego, rapaz? Pera aí, rapaz. Eu sou um caba orgulhoso, rapaz. Oh, shit. Oh. O quê? Eu entendi agora. Brother, você não tá usando o seu cérebrão desse tamanho aí, cara. Vocês estão sem jobs. Vocês precisam do seu emprego de volta. Sabe por quê? Porque você saiu de lá como cu... Cu... Pá. Pá. Dô. O quê? Cu pelado. As pessoas tão lá falando, sabe o que aquele caba grandão é? O que tem de grande tem de ladrão vagabundo. Pilantra. Pilantra. Mas se você volta ao seu emprego, você será in... In... No... No... Sem... Sem... Que é o quê? Inconsequente. Inocente, amigo. Que isso, Vaguinha? É... É... É verdade, meu arranha-céu. Eu tô dizendo. Cleis tem razão. Você não pode ficar com a imagem abalada. De jeito nenhum. Tá bom, tá bom. Diga então qual é esse plano aí, Zé Rosa. Sabe como é Sãozinha? Sãozinha tem inveja de quem tem mais que ela. Então, você vira empregado da gente, você também empregado da gente. E aí, ó... Vocês voltam. Empregado como? Empregado. Eu acho que eu não tô gostando muito dessa ideia, não. Você não tá gostando, não? Não. Muito menos eu. É. Mas só tem essa, né? É pegar ou largar? É. Então, sendo assim... Partiu, Jardins! Partiu, Jardins! É! É! É!